E segue a curiosidade geral sobre os costumes na Rússia. Hoje a gente vai mostrar um prato tradicional que é rico em nutrientes e que nos vem lá da Rússia, a sopa de beterraba. A Rússia não é apenas o país da Copa e dos grandes estádios. É também o país da vodka, o país das tortas e da família estrogonofe. Estrogonofe é ainda o país do famoso borscht, ou sopa de beterraba. É bem tradicional, tanto na Rússia como no leste europeu. Isso é em época de frio, principalmente de noite, mas também em entardecer eles tomam essa sopa até para esquentar o corpo. Os ingredientes podem variar de acordo com a criatividade. O chefe Mamadou começa fritando cebola, salsão e alho poró. Depois ele refoga o tomate e acrescenta um quilo de beterraba, além de cenoura, batata e nabo. Um dos segredos do chefe é usar caldo de carne caseiro. Por fim, é só cozinhar até os legumes ficarem macios. E bater a metade da sopa no liquidificador para engrossar o creme. Para facilitar, pega nata, suco de limão e a goça, para sentir a acidez. Olha só que prato lindo! Três sabores e gosto, o ácido, o doce e o salgado. Então fica essa mistura interessante. Uma delícia! Olha, eu vim, confesso, com um pouco de preconceito em relação à beterraba, mas olha, gostei. Vou fazer em casa. Não, essa mistura com a nata é sensacional, dá um tchô. A beterraba é rica em nitrato, que é vasodilatador, ou seja, melhora a oxigenação dos vasos sanguíneos, reduz a pressão e protege o coração. O vegetal contém uma boa quantidade de antioxidantes que combatem o envelhecimento do corpo. Tem vitamina K, vitamina A, vitamina B1, B2, B5, B6. As vitaminas do complexo B que elas têm aí é importante no processo de energia para o nosso corpo. A nutricionista explica que a beterraba pode ser consumida mesmo por quem busca emagrecer. Embora seja doce, ela tem uma quantidade de carboidrato, mas não é tão alta. Então, agora, para o inverno, que está frio, é uma ótima alternativa fazer uma sopa de beterraba como essa que o chefe Mamadu ensinou.